O idiota câmera tá errado, peraí, tô tentando arrumar aqui, é um completo idiota, peraí, deixa eu arrumar a câmera, não caraca, peraí, deixa eu só arrumar a câmera aqui Congreciou, assim não dá, tá aí, agora deu, tá bom Fala galerinha, beleza com vocês? Preparados para a entrevista com o L espetacular, Constantino Atan, velho E aí, Iaco, Petraki, deixa eu falar, eu sou seu fã, Petraki, você, ó, eu tô sempre vendo você no Insta, pega leve comigo, hein, pega leve comigo Petraki, o que é isso? E aí, Constantino, vou fazer umas perguntinhas aqui, nossa entrevista, como é que começou o seu interesse pelo lado artístico? Opa, essa pergunta é boa, cara Mano, quando eu era moleque, todo moleque tem o sonho, né, de, é, quando o moleque não é tímido, né, quando a pessoa não é tímida De aparecer na TV, de fazer graça, né E eu sempre curti muito isso, e aí eu entrei numa agência, fui chamado pra fazer alguns testes, né Até que eu comecei a pegar algumas coisas aqui, outras ali, nada muito grande, assim, e depois bombou mesmo o caosel, cara Que me chamaram pra fazer um teste de um programa que eu fiz, que foi Pergunte pra Maísa no SBT Eu não sei se você tá lembrado, e foi bem massa, cara, e aí eu comecei a curtir, e assim, sempre aprimorando e indo pra frente E fala pra gente, como é que você foi escolhido pra entrar na novela? Não, cara, é porque assim, eles pegaram bastante criançada pra fazer o teste, pra ter variedade, né, de perfil Aí eu fui fazendo os testes, né, foram seis testes, e aí eu passei de todos e graças a Deus consegui E foi a melhor, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida Não, e foi espetacular, porque a gente acompanhou, né, a gravação, a gente acompanhou Eu trabalhava lá na época, na SBT, acompanhei as gravações lá de vocês, sensacional, cara E você, Petrach, conta pra mim, como você virou Petrach Eu fiz assim, ó Meu Deus Vai lá, Petrach, e agora? Uma pergunta séria Opa, você já soltou o cu nas gravações da novela? Isso é pergunta séria? É O público quer saber, Petrach Aí você me quebra, Petrach, você falou que ia pegar leve Sacanado, não sei o contexto, não Não, lógico Ele soltou bastante Mas é, né, cara? Não tem como, todo mundo pôr Oi, e a Maísa, ela soltava muito ou não? É, também, todo mundo Eu não sei se eu podia estar falando, mas todo mundo, né, cara? Maísa também Também é de ser humano, né? Agora, quem que errava mais as falas na hora de gravar? Cara, é, não é um negócio legal de se falar, né? Então, eu vou... Todo mundo errava, cara Todo mundo errava, lógico A gente era moleque, né, cara? Então, às vezes, a gente dava umas 11 anos Eu tinha 11, eu era um dos mais... Eu sou o mais velho, né? Aí depois veio o Nick Aí depois veio o resto do pessoal, cara E o pessoal era mais jovem Então, a gente era tudo molecada Vamos dar risada Às vezes, um dormia na casa do outro Dorme lá em casa, o Gu E aí, amanhã, eu tinha um monte de cena no meu quarto Com um monte de fala E a gente ficava brincando E, às vezes, não dava pra ver tudo no... Não dava pra ler direito o texto, tudo A gente lia do carro até o SBT, tá ligado? Então, chegava lá e errava, né, cara? Errava, não tinha como Mas, assim, tinha umas horas que nós tomávamos esporro, né? Tamo aí pra isso, né? Tamo aí pra tomar tapa, cara O seu personagem lá, o Adriano Ele era tipo um gato? Como assim, eu? Aquele grito do mundo dele Falando com bonequinhos, é meio louco Toma, trouxa Essa foi boa, essa foi boa Mas, realmente, era assim, cara Eu tinha um amiguinho que era igual você, Petraque Só que ele era uma meia Mas eu tinha o Chulé, eu tinha o Cadeirudo Que também era, eu falava com eles Com bonecos, cara É, vamos dizer que eu era igual o Yaco Eu era meio doidinho O Yaco é na vida real Você era um personagem, fictício Agora, uma coisa Você gostava da atriz que fazia a professora Helena? Ah, sim A Rô, a Rosane era Tipo Travou o grito na hora Queria falar da Rosane Eu acho que é mentira Mas vamos lá, fala Não, não Travou? Dá pra ouvir? Agora voltou Agora voltou Voltou? Não, a Rosane é 10, cara Ela sempre foi muito doce Sempre amorosa, cara É Não tenho o que reclamar da Rô A Rô é 10 É mil E você acha que eu teria alguma chance De namorar com ela? É Caralho É Essa pergunta Vai querer namorar minha professora? Pô, que papo é esse, caramba? Não Mas a Rô agora Eu acho que ela tá noiva, né? Ou casada Não tenho certeza Que eu não acompanho muito Mas infelizmente Petraca, eu vou ter que dizer Cara, não vai dar Pô, você joga Você tava fazendo live de game aí, né? É, sim, sim Tô fazendo agora Comecei agora a fazer live de game, cara Tá bem legal Você curte, Petraca? Eu curto Mas esse idiota não faz Ele não joga nada Mano, eu adoro como você enche o saco do Iaco, Petraca É muito engraçado Aí um dia se você for resolver jogar Aí, Iaco, bota o Petraca também pra jogar lá com a gente Qual que é o jogo? Tô fazendo de tudo Um Charter, de Call of Duty Rainbow Six Mais pra frente, Fortnite Depois, quando eu conseguir meter a câmera aqui Eu vou fazer também jogo de terror Que daí é uns nomes mais Que eu não sei se você vai conhecer Que não é tão É, Resident Evil é um que você vai conhecer, talvez Que é famoso Mas vai ter Devil Weint Outlast Vamos fazer de vários, cara Pô, tão perguntando aqui Se você tem canal no YouTube Opa, eu vou lançar um canal, cara Com o mesmo nome do meu canal na Twitch Que é Constaloc, né? E aí eu vou começar a deixar os vídeos lá Porque na Twitch não fica muito tempo, né? Eu acho que o máximo que fica é sete dias Não tenho certeza, né? Um mês, não sei E aí eu vou começar a mandar no YouTube O que mais, Petraca, você quer perguntar pra ele aqui? Ah, sim Depois da novela O que mais você fez na televisão? Na TV Eu fiz o Patrulha Salvadora, né? Que foi o seriado do Carrocel, né? Que foi com a turminha Tudo eu era Eu não era do mal, né? Mas eu trabalhava pro cara do mal Que era o Léo Belmonte Que fazia na novela o Jorge, né? Eu trabalhava pra ele Mas eu ajudava o pessoal do bem Dentro do lugar onde eu trabalhava É lá que era do mal, entendeu? Eu passava informação Eu ajudei depois a Lari a escapar Que é a Maria Joaquina É bem legal, cara Foi bem legal E fiz também filmes, né? Carrocel 1 Carrocel 2 Parças 2 Isso é tudo no cinema É, cinema Cinema, cinema Mas depois passou na TV Foi no cinema É muito diferente gravar pra cinema Do que pra televisão? Cara, é outra pegada, cara É outra pegada Na novela Na televisão É tudo muito rápido E a TV geralmente é pequena Na casa das pessoas Tudo Então é uma coisa que você faz Tipo, tem o teatro Que é muito Teatro tem que fazer forte, né? Tem que botar a sua presença lá Tem que mexer a mão Tudo pro pessoal ver Na TV é o meio termo E no cinema é o outro Que é o que você tem que fazer o mínimo Entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Pra eu simplificar Pra não ficar complicado, Petrac E Iaco, Iaco Porque você viu que ele respondeu, né, Petrac Então eu tenho que falar Iaco também Senão Senão ele vai ficar triste Depois ele manda mensagem Me xingando Aí, ó A minha vida Se resume a isso Tudo tem Nada de idiota Sim Eu não posso ter nada sozinho Ele não entende Mas vocês dois São uma grande dupla, Petrac Vocês são fera, cara Continuando só a pergunta lá Que nós desviou Tudo É aquilo lá que eu falei É o meio termo E do cinema, cara O cinema é tudo muito pequeno Mas tudo com muita atuação Então, por exemplo Eu não poderia fazer cinema, né? Por quê? Porque só pode fazer Quem tem coisa muito pequena E aqui é grande Não sei, né? Agora, o seguinte Constantino Conta pra mim Pra quem não sabe Ele é filho de grego Não é isso? Sim, sim Sou filho de grego Meu pai é grego E agora conta Como é ser descendente Filho de grego? Vai lá Você também sabe muito Sobre isso Porque o Iaco também é O Iaco Não, o Iaco Então, mas o Iaco Não te conta as coisas, Petrac? Mais ou menos Cara É genial É genial É genial Ó quem tá aqui na live O presidente da coletividade grega Olha aí Caraca, massa Meu pai conhece ele Meu pai conhece ele Um grande abraço Fiquei muito triste De não ter a Páscoa Por causa dessa pandemia Tudo Mas mais pra frente Se Deus quiser Vamos fazer uma festona grega Então, é muito legal Mano, é muito bom Cara, ser filho de grego Eu não tô querendo puxar o saco Porque eu sou descendente E tudo mais Mas, cara Grego Eu tive, graças a Deus A oportunidade de ir pra Grécia E ó O Iaco vai saber Do que eu tô falando Não tem povo Mais feliz Mais alegre Mais animado Que o grego Meu, o grego pode tá Desculpa a palavra Petrac Me perdoa a palavra Mas o grego pode tá Ele vai tá com sorriso No rosto Vai dar risada E vai te dar um bom dia De algum jeito E você vai dar risada Cara, grego é muito animado É o povo mais animado Que tem, cara E é muito legal, cara Tem festa grega A gente quebra prato A gente faz loucura Dança Eu aprendi a dançar Com meu pai Ele me ensinou E, cara Eu curto muito, cara Curto muito Nossa cultura grega Eu vou ser dançando Com o Iaco, hein Bora Bora, vamos marcar um dia Aqui, ó Já começa agora Aqui, ó Já começa agora Aqui, ó Vamos Uh Ela Então Vamos continuar aqui Então, agora é o seguinte Nós temos um momento Aqui na live Que a gente vai chamar Uma grande repórter Jornalista Ela vai te entrevistar agora Pô, bora Eu vou sentar aqui do lado E ela vai fazer as perguntas Pra você, tá bom? Fechado Fechado Peraí, deixa eu vir Coloca aqui Meu Deus Tudo bem com você, Constantino? Tudo ótimo Um grande prazer conhecer você Sempre quis conhecer você, Barbada Olha só Muito obrigado Eu devia ter colocado Minha roupinha Pra ficar mais bonito Mas vai assim mesmo De improviso Não é verdade? Hoje estamos aqui Com ele Constantino Atan Por que Atan? Cara Atan É porque Muita gente não consegue Falar o sobrenome inteiro, né? Que é Atanassópolos 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 Essa coisa aí mesmo Vamos agora Pra um bate-bola Um jogo rápido De perguntas E respostas Você está preparado? Bora Vamos que vamos Então vamos Só calma Como é que funciona? Como é que funciona? Eu faço a pergunta E você responde rápido O que vier na sua cabeça O que vier na cabeça Pode pensar um pouquinho Não tem problema Obrigado Vai ajudar bastante Um bate-bola Pode ser? Bola Uma viagem Grécia Um esporte Tênis Se fosse uma mulher O que eu faria? Cantava Um jogo de videogame Resident Evil Uma mulher inteligente Maria Barbada Gabriela Obrigada Um homem inteligente Celso Russomano Muito bem Um boneco inteligente Petrach Graças a Deus Você falou de início Não sei eu ver Fica quieto Uma qualidade Legal Banho gelado Ou frio? Gelado Cheio em pé Ou sentado? Em pé Uma parte do corpo Que não tem ar Vixe Pé É o sovaco Não Eu falei o que veio na cabeça Veio pé Eu falei pé Agora Constantino Por Constantino Como? E você diria sobre você mesmo Qualquer palavra Ou uma frase Pode ser uma frase Uma frase Cara Você É gente boa Muito legal E tem que emagrecer É isso que eu diria pra mim mesmo Só que como eu não vou conseguir emagrecer Porque eu gosto de comer Uma das melhores coisas que tem na vida É comer Cara Então Eu já desisti Aí você vai com o Iaco Sideratus Que ele trabalha hipnose E pode te ajudar com isso Sabia? Opa Bom saber Bom saber É isso mesmo Vou falar com ele Depois eu vou mandar mensagem pra ele E a última pergunta Pra finalizar Se eu te der Sem camisas Você me dá Sem calças? O pior é que eu entendi Até a próxima Fiquei agora com o Iaco Tchau Graças a Deus voltei Petrach Faz hipnose No Constantino Tem como fazer aqui Pela live? Dá Então faz aí Petrach Deixa o celular parado Em algum lugar aí Dá pra deixar ou não? Vixe Dá Pera aí Tá Você precisa estar sentado Comfortável Então vamos lá Inspira pelo nariz Solta o ar pela boca Isso Vem profundo Inspira pelo nariz Solta o ar pela boca Isso Mais uma vez Inspira pelo nariz E solta o ar pela boca Olhos abertos Isso Perfeito Olha num ponto fixo Lá em cima No teto Olha num ponto fixo Deixa a cabeça virar Daqui pra frente Isso Muito bem E olha lá pra cima Isso Eu vou contar de 3 a 1 E você vai sentindo Seus olhos pesando Cada vez mais E quanto mais Inspira pelo nariz Solta o ar pela boca Mais os olhos pesam 3 Quanto mais Inspira Os olhos vão pesando Mais e mais 2 Isso Os olhos vão pesando Até o momento Que vai ficando Impossível De achar os olhos abertos Um Olhos fechados Agora Isso Inspira Solta o ar Bem relaxado Bem relaxado Mais e mais profundo Relaxando Esse é o seu momento Fique tranquilo Respirando E soltando o ar Bem tranquilo Vai imaginando agora Uma energia Tocando Os seus pés Vai imaginando Essa energia Tocando os seus pés E relaxando Completamente Seu corpo Vai subindo E vai relaxando Cada vez mais Isso Eu vou contar de 5 a 1 Quando chegar no 1 Seu corpo Será completamente Relaxado 5 Vai subindo Mais e mais 4 Quanto mais sobe Mais relaxado Vai ficando Isso 3 2 Vai chegando Perto da cabeça E vai relaxando Completamente 1 Isso Perfeito Bem relaxado Inspirando pelo nariz E soltando o ar Pelo corpo E eu quero que você imagine agora Que eu passei uma cola Nos seus olhos Sim, é possível Ter uma cola nos seus olhos Seus olhos estão Completamente relaxados E você vai perceber Que é impossível Abrir os olhos E quanto mais força Faz para abrir os olhos Mais impossível fica Eu vou contar de 3 a 1 E quando chegar no 1 Seus olhos estarão Completamente colados É impossível Abrir os olhos 3 2 1 Tente abrir os olhos Agora E quanto mais força Faz Não mais colado Fica Não mais colado Fica Não mais colado Fica E quando o Iaco Estala o dedo Consegue abrir Nossa, cara Muito bem Tudo bem? Nossa, cara Como é que você fez isso? O olho parece Fica pesado, cara Não sei Fica pesado? Não é Não é que tem cola Parece que não Dá para abrir, cara Fica pesado Para baixo, cara Fica pesado O olho para baixo, cara É estranho Agora O que você falou Eu consegui abrir Foi um alívio, cara Começa a bater O desespero Mas eu paramos por aqui Você que sabe, cara Vê o que o pessoal Está pedindo Se o pessoal Estou fazendo pergunta Sim, sim O pessoal quer que continue Então bora, cara Vamos lá Vamos, bora O coração pode Pode a vontade aí, galera E compartilha a live aí Compartilha a live aí Fala para a galera Meu, um boneco de ventríloco Está hipnotizando O ator Constantino Atan Lá da novela Carrossel Manda para a galera aí Compartilha aí, gente Vamos lá Vamos lá Inspira Solta o ar Isso Inspira Solta o ar Olhos abertos Inspira Solta o ar Isso Vai olhando agora Nos meus olhos Consegue olhar Nos meus olhos? Contigo Inspirando Soltando o ar Isso Olha os meus olhos Isso Os seus olhos vão ficando pesados Cada vez mais E mais pesados Você vai permitindo participar dessa experiência Bem relaxado E os olhos fecham agora Bem relaxado Inspirando Soltando o ar Aprofundando em 5 4 3 2 1 Isso Muito bem Perfeito Perfeito Imagina agora Que a sua boca Sim Sim, a sua boca Está completamente colada Completamente colada Você sentiu nos seus olhos agora há pouco Mas agora passou para a sua boca E você percebe Porque é impossível abrir E quanto mais força faz Mais impossível fica Impossível abrir a própria boca 3, 2, 1 Olhos abertos Muito bem Tudo bem, Constantino? O que foi? O que foi? O cara não está conseguindo E não quer responder para a gente Vamos ter que desligar a live O que vai fazer agora? Estala o dedo Quando o Yaku estala o dedo Quando o Yaku estala o dedo Você consegue abrir a boca Nossa, cara Melhor a gente acalmar isso daí Nossa, cara E dá um negócio Que agora parece que era cola mesmo, cara Pareceu? Nossa, brother Sei lá, mano Não é que Nossa, tio Não sei É que às vezes Não dá para você abrir a boca Não é que Você fala Você fica Não é que está colado Porque não está Não tem como passar Mas fica Não sei Não dá para abrir Parece que está colado Mas não está Está ligado? Ativei os comentários Isso como funciona, Yaku? Como funciona isso, cara? Porque você viu que louco, né? O boneco falando tudo para você É, eu olhei no olho dele, cara É muito louco isso É muito louco E a galera às vezes fica Meu, mas como Muitos hipnólogos Perguntam para mim Como é que você faz o Petrack Hipnotizar as pessoas? Cara Pessoas que eu nunca vi na vida Nunca tinha hipnotizado ninguém Eu faço desde o começo O Petrack hipnotizar a pessoa Eu não consigo falar nada Tudo com o Petrack É muito louco isso Eu consegui desenvolver essa técnica, né? E você percebeu que ele não falou Em nenhum momento dormir, né? Por isso que até tem uma galera Põe ele para dormir Cara, ele estava relaxado Não é necessário para hipnotizar uma pessoa Falar durma Não é, não precisa Não precisa É, isso daí eu não sabia Isso daí é É muito louco Cara E é Cara, você sente uma energia Naquela hora que você falou do pé, cara E vem Sobe aquele negócio, cara É inacreditável, mano É Parece que é sacanagem Mas, mano É muito louco Muito louco mesmo, cara Toda hipnose É uma auto-hipnose Então toda hipnose acontece Dentro de você Bugou Mais ou menos Quando eu estou falando alguma coisa Se você não permitir que aconteça Não vai permitir Então só vai acontecer se você se permitir Entendeu É Agora eu entendi Nossa mente é muito poderosa Cara, com a hipnose É possível Fazer tratamentos Para a pessoa melhorar Dá para tirar dor Dentistas utilizam Para fazer cirurgia Em pessoas Às vezes a pessoa tem algum Uma alergia A um componente Da anestesia E aí não pode tomar anestesia Então vai lá e você Faz a hipnose no cara E faz o tratamento De boa Caraca, meu Sensacional, cara Eu não sabia isso E eu tenho certeza Que muita gente também não sabia Muito interessante isso E agora eu descobri Que é nós mesmos Que fazemos isso Nosso corpo Mas porque você Abre a porta, né Vocês abrem a porta Se a pessoa permitir Ô, ô, ô Constantino Fala Olha, eu fiquei Muito agradecido Por você ter topado Participar aqui Dessa live com a gente Eu que agradeço Petraque Eu que agradeço De verdade Eu sou muito fã de você Estou sempre curtindo Suas piadas Petraque Você sabe disso Vai direto, cara Você é demais Eu arracho o bico Com você, cara Valeu Valeu mesmo Uma pena Que idiota Ter que ficar aqui Com a gente, né Dá um intervalo Pra ele hoje Vai, Petraque Dá um intervalo Pra ele hoje Falou, concertinho Obrigado, hein